Você pode ver, quando você fala no programa Mais Médicos, ninguém tem qualquer comprovação que esse pessoal, esses 12 mil aproximadamente que estão aqui, tem qualquer conhecimento de medicina. E eu duvido, se você queira, atendido por um cubano desse, fantasiado de médico aqui dentro. Agora, no final das contas, nós mandamos por ano... A saúde em Cuba é uma coisa que funciona, candidato. Parabéns, o Hugo Chávez foi pra lá e morreu, tá certo?